Você já se sentiu perdido, inseguro, com medo de seguir em frente ou de tomar uma decisão? Você já se perguntou o que o seu coração tem a lhe dizer? Se você respondeu sim a alguma dessas perguntas, então você precisa conhecer o livro Tudo que o seu coração precisa te falar de Alexandre Gruber. Esse é um livro que vai te ajudar a se conectar com a sua essência, a se acolher, a se conhecer melhor, a despertar para a sua verdadeira felicidade, a se valorizar e a ter coragem de ser você mesmo e de ouvir tudo que o coração tem para lhe dizer. O autor é filósofo, palestrante, especialista em autoconhecimento, psicologia positiva e ciência do bem-estar. Ele é criador da página Terapia Interior, com mais de um milhão de seguidores nas redes sociais. O livro é composto por poemas, poesias e reflexões que vão tocar o seu coração e te inspirar a viver uma vida mais plena, autêntica e significativa. Você vai descobrir que lá no fundo seu coração tem muito a lhe falar. Ele conhece os seus temores, os seus anseios, os seus sonhos e os seus amores. Ele sabe o que te faz feliz, a hora de seguir em frente, a decisão certa a se tomar, os lugares aos quais você pertence. Você só precisa ter coragem de ouvir a sabedoria que vem de dentro de si. Esse é um livro que vai te fazer bem, que vai te fazer pensar, que vai te fazer sentir. É um livro que vai te fazer amar mais a si mesmo e aos outros. É um livro que vai te fazer viver mais e melhor. Então não perca tempo e adquira já o seu exemplar de tudo que o seu coração precisa te falar de Alexandro Gruber. Você não vai se arrepender. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Obrigado pela sua atenção e até a próxima!